Imagens de câmaras de segurança registradas na madrugada de quinta-feira mostram o momento em que um carro se aproxima no centro de Palmas, próximo à praça da Catedral. Duas mulheres descem do veículo com um recipiente, vão até a loja de artesanato, jogam um líquido e ateem um fogo, saindo correndo na sequência. O incêndio foi controlado pela equipe policial militar e um vigilante com um extintor que chegaram primeiro no local. O corpo de bombeiros foi acionado e atuou em apoio. A polícia trabalha agora para identificar as duas mulheres que aparecem no vídeo, para então esclarecer qual seria a motivação para o crime. Caso alguém reconheça, essas duas pessoas devem informar a Polícia Civil que investiga o caso.